Há 25 anos atrás, me decidi ao lado de Jesus E a minha vida nunca mais foi a mesma De Maria Cristina Fel Ele me tornou em Cristina Mel Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Boa noite! 15 anos de ministério pra honra, glória, louvor O único digno, o rei Jesus Bem-vindos! Tá decidido Vou ter Cristo como amigo Dizer não ao inimigo E na palavra vou viver Tá decidido Perfeição é tão divino Eu sozinha não consigo Segurar a mão de Deus Muitas coisas que já confessei Jurei que acreditei Mas na verdade não me transformei Eu só me enganei E esse jeito falso de viver E de Deus me esconder Não consegue mais satisfazer Tá na hora de eu vencer Tá decidido Vou ter Cristo como amigo Dizer não ao inimigo E na palavra vou viver Tá decidido Perfeição é tão divino Eu sozinha não consigo Vou segurar a mão de Deus E por que fingir Será melhor E aos outros despesar Se tudo Deus que é Senhor Foi quem me ofertou Quando o mundo vem Você muda Elogios não dará Mas só no Cristo Deve se importar E como o Filho se tornar Tá decidido Vou ter Cristo como amigo Dizer não ao inimigo E na palavra vou viver Tá decidido Perfeição é tão divino Eu sozinha não consigo Vou segurar a mão de Deus Tá decidido Tô comido Ao inimigo E na palavra vou viver Tá decidido Perfeição é tão divino Eu sozinha não consigo Vou segurar a mão de Deus Vou segurar a mão de Deus Vou segurar a mão de Deus Tá decidido Vou ter Cristo como amigo Dizer não ao inimigo Dizer não ao inimigo E na palavra vou viver Tá decidido Perfeição é tão divino Perfeição é tão divino Eu sozinha não consigo Vou segurar a mão de Deus Tá decidido Tá decidido Bem-vindos Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Ele se abençoe vocês